A direcção fala em largas dezenas de milhares de euros de um preço. Também o McDonald's, um chico que está com a coluna das chamas, permanece fechado. Há duas áreas de apoio para o setor. Temos uma linha de qualificação da oferta, que as juntarão totalmente, aos alfaias, aos alfaios e à restauração, como é que significa realitário estas capacidades. E uma linha de touraria, de apoio à touraria, para no período de 18 meses também equilibrar exatamente a capacidade financeira das empresas. Onde deixei o tabaco? Desalece? Desbona. Onde deixei o tabaco? Deixaste? Se não, deixei. Não sei. Com mais área de zém das milhares de 18. As chamas ladraram-me descoberadas durante seis longos dias e seis ou três noites. Comecei embora. Além de as chamas, além de sete. Ah, fico em outra temporada... Tenho que tal coisa, comecei... Não se escrava tão grande. Não, não me arregate a casa. O quê? Morra a ponto de novo, camarada. Como? Ao sétimo dia o fogo amainou, ao oitavo surgiu outro conselho, há muito desejado. Podemos neste momento dizer que temos um incêndio de uma chique dominada. No terreno há ainda trabalho para muitos dias, é tempo de rescalte, fazer contas ao que se perdeu e perdeu-se muito. Aqueles cálculos do sistema europeu de informação de incêndios florestais, não há dúvidas. Este é de longe o maior incêndio da Europa desde o início do ano. A Europa consumiu cerca de 27 mil hectares, com o equivalente a 27 mil hectares de futebol, cerca de 3 vezes o conselho de Lisboa. Quando o rio alto de uma montanha não se consegue vislumbrar o fio ao manco de cinza, percebe-se que a tragédia é grande. O fogo deixou para trás uma mancha negra rompente de cerca de 100 quilómetros. Com chique e silves, um dos conselhos mais defestados. Mas o fogo também tocou áreas florestais no conselho de Almeida e do Timão. Só este incêndio chegaria para colocar Portugal no topo da lista de países europeus, onde o fogo destruiu a mais floresta. Desde o início do ano, haveram por cá cerca de 28 mil e 500 hectares. Só os 21 mil hectares consumidos nos incêndios históricos da Suécia, centro ou simão da área que foi produzida a cinzas em Portugal. Parte da área abrida da Serra de Monsicre, continuam espécies de árvores que fazem parte de uma rede ecobórgica da União Europeia. É o caso do Sobreiro e do Catoalho de Monsicre. Desta Serra Algarveia faziam parte espécies de habitados protegidos. Monsicre está na rede ecológica da União Europeia Natura 2000, uma zona com gestação particularmente rica. A cueca se esteve no terreno para ter a real dimensão da catástrofe ambiental. Tentando respeito. Não basta aí, depois, com a alegria, os donos...